E olha, no Palmeiras a programação era de entrevista à coletiva do técnico Cuca, depois do treino dessa manhã. Mas quem apareceu ali na sala de coletivas foi o diretor de futebol Alexandre Matos, que soltou o verbo em mais de uma hora de entrevista. Veja com Adriano Dolfi. Após a derrota no Clássico, nenhum jogador do Palmeiras conversou com a imprensa. Depois de um treinamento fechado, nesta sexta-feira, parte da atividade pode ser observada. A entrevista à coletiva seria com o técnico Cuca. Seria. O diretor Alexandre Matos pediu a palavra para fazer um pronunciamento em defesa do treinador. O Cuca, na minha opinião, e eu tenho certeza que de vários de vocês, é hoje na atualidade o melhor treinador do futebol brasileiro, atual campeão brasileiro. Um treinador que não mudou em nada o seu jeito de ser. Falam, escutei muito de invenções. O Cuca não inventou, o Cuca é criativo. Estamos juntos com o Cuca na caminhada de ajuste de clube. E não adianta eu vir aqui falar que não tem tempo para treinar. Vocês todos sabem. Agora, desde quando o Cuca chegou, não teve... Eu vou falar o número de treinamentos que o Cuca fez com aquilo que ele entende ser ideal de time do Palmeiras. Zero. O Cuca não treinou a equipe do Palmeiras em nenhum momento desde a sua chegada. Eu sei que o que vale, principalmente para a crítica, é... Ah, ganhou, está tudo certo. No ano passado não estava tudo certo. E nós fomos campeões. E fomos elogiados. E o Cuca foi o melhor. E os jogadores eram melhores. Mas não estava tudo certo. Quantos jogos a gente ganhou e não merecia ganhar? Quando o Cuca fala que não encontrou o time ideal, parte primeiro dele não consegue ter observação do time ideal, ele encontra nos treinamentos. No jogo, eu vejo a crítica ao Borra. E vou falar um pouquinho do Borra aqui, que é muito... Eu vou te falar. A contratação mais... Quando erra uma contratação, eu sofro bastante. Essa, eu vou falar para vocês, era uma unanimidade de vocês, imprensa, críticos. A característica do Borra não é a mesma do Gabriel Jesus. Não é. O Cuca está começando a entender a maneira como ele pode usar o Borra. Mas ele está começando a entender isso nos jogos. Ele não consegue parar ali e mostrar para o Borra. Borra, vem cá. Você vai fazer esse movimento. O Dudu encaixa aqui. O Roger. Isso não aconteceu e nem vai acontecer. Tomara que não. Tomara que a gente continue na Copa do Brasil e na Libertadores até o fim do ano. O torcedor tem que entender uma coisa. Ninguém sofre mais do que o torcedor, do que o Cuca, o presidente do clube e a minha pessoa. Eu não dormi até hoje. Mas não dormi, não é porque perdeu o jogo. Eu não dormi porque a gente não conseguiu ajustar ainda o time que a gente tanto sonha ter. Aquele time que a gente enxerga, como eu acho que a maioria de vocês, que o Palmeiras pode ter. Eu te afirmo que o Cuca também não está dormindo. Tentando ainda encontrar isso. Falou isso várias vezes. E a principal torcida organizada do Palmeiras programou um protesto para este sábado pela manhã durante treinamento da equipe para cobrar explicações da diretoria a respeito da má fase da equipe na temporada. Manifestação, da mesma maneira que apoiaram, agora querem cobrar, não sei o termo, de forma pacífica, tem direito de fazer o que quiser, não tem problema nenhum. Agora, quando começa a ofensa de pessoal, a honra, de gestos, de engraçadinho, dois, três, porque são dois, três que querem chamar os amigos, ah, vou falar aqui, vai para aquele lugar, gesto, ladrão, contrata porque é ladrão, safado, vagabundo. Veja bem, aqui é ser humano, tá? Aqui não é máquina, não. Às vezes as pessoas veem na televisão e acham que a gente é máquina, que não tem sentimento, que não está no calor, que não está sofrendo uma derrota ou com alguma dificuldade. Dentro de campo, poucas informações sobre a equipe que enfrenta o Vitória no domingo. Jean voltou aos treinos, mas ainda não deve ser relacionado. Felipe Melo é o favorito para ocupar a vaga de Thiago Santos, que está suspenso. Fato é que em termos de título brasileiro, treinador e diretoria parecem ter jogado a toalha. O brasileirão, ele está acontecendo equilibrado. Todo mundo está ali, do Grêmio para baixo. Então, nós temos o brasileiro acontecendo e nós temos o Corinthians. Certo? Nós temos o brasileiro acontecendo e o Palmeiras é um deles. O Palmeiras ganhar um, dois jogos aí já é primeiro. Se não me engano, o Grêmio ontem ganhou, foi a 25. Me corrijam aí. Flamengo, 23. Não é isso? O Palmeiras ganhar domingo, chega a 22. Então, ou seja, está no bolo. Com 13 rodadas, tudo é aberto. Tudo é aberto. Agora, existe o Corinthians. São dois campeonatos que nós estamos tendo. Se o Corinthians não oscilar, vai ter um campeonato e vai ter o Corinthians. Para mim, virtual campeão, com 13 rodadas, num mérito que a gente tem que aplaudir. Está vendo? Muito sensato. É, foi o que você falou. Muito sensato. Muito sensato. É a realidade. Quer dizer, você pode apostar numa eventual irregularidade do Corinthians? Pode. Mas que pode acontecer ou pode não acontecer? Ah, contra o Grêmio em Porto Alegre. Pode ser. Ganhou. Contra o Palmeiras no Allianz. Ganhou. Quer dizer, vive um momento especial e aí cabe ao Palmeiras e aos outros clubes que sonham com o título tentar fazer um campeonato o mais regular possível. Se acontecer tropeço do Corinthians, melhor. Ele justificou algumas coisas, Chico, que eu até dou razão para ele. Eu acho que não se forma um time da noite para o dia. Teve uma mudança no meio do caminho, aí ele tem responsabilidade nisso, que foi a contratação do Eduardo Batista e depois a demissão do próprio Eduardo. O Eduardo não teve o tempo que precisava também para fazer. Talvez tenha um descoberto que não era o nome ideal, mas aí com um bonde andando. E é um problema que o próprio Roger, da Atlético Mineiro, também argumenta que a falta de tempo para você treinar, de você montar um time e aí cabe ao técnico também, e nisso eu concordo com o Alberto Helena Júnior, uma opção é tentar repetir o mesmo time sempre. É uma possibilidade. Só que o Cuca não achou esse time ainda. Então a torcida tem paciência, porque elenco bom o Palmeiras tem. Elenco bom o Palmeiras tem. Agora, e tirar um pouquinho essa carga, isso tem a ver com a gente, mas a gente não tem essa resposta, não pode se acusar de nada, porque a gente analisa. E o Palmeiras foi cotado como principal candidato a tudo o que disputasse? Por quê? Porque investiu, contratou jogadores de nome. Quem não queria o Borja no time? Eu disse aqui, com o Borja no time, o Palmeiras tem tudo para se tornar o time mais forte da América. E aí cria essa expectativa e uma certa obrigação. Ah, então a culpa foi sua, Celso. Não, eu não estou dizendo isso. Pede G, coitada. Não, eu estou dizendo que existe um contexto que você não pode simplesmente agora, porque os resultados estão acontecendo, falar que o Palmeiras errou. Não errou. Contratou Guerra, contratou o Borja, trouxe o Felipe Melo, independentemente da polêmica, onde não é um bom jogador. Sabe, o Palmeiras se reforçou, só que as coisas não estão acontecendo. E aí você tem que dar um tempo para que você resolva. A gente percebe nessa entrevista do Matos que ele está pressionado. Claro que está. Ele está pressionado. Claro que está. Está pressionado pela torcida, pressionado pela direção do clube, justificando a contratação do Kuka, justificando algumas apostas que ele fez. Ele está sentindo a pressão de quando anda na rua, quando vai para o lugar, sabe, deve ser cobrado, Tem algumas coisas que você não entende, né? Mina de centroavante, Roger Guedes lateral. Exatamente. Mas aí não é ele que escala. Pois é, ele porque ele é criativo, mas não venhamos, né? É, eu acho o seguinte, o Palmeiras está desarrumado. Está desarrumado. Desorganizado. E desorganizado. O Kuka sempre foi um cara que foi treinador, mesmo quando não ganhava nada, os times dele eram sempre muito bem arrumados, muito bem organizados. Chegou muita gente nova no Palmeiras, do meu campo para frente, a defesa ainda não está acertada, enfim, o Praes. Jogadores que estavam bem no ano passado, que não estão bem. Que não estão bem, por exemplo, o Praes, por exemplo, no segundo gol do Arana, nós estávamos conversando aqui, eu acho que o Arana tinha que cruzar para o Jô, mas não, ele bateu no gol, e ele bateu praticamente em cima do Praes. É. Ele estava meio sem ângulo. Acho que ele chega a tocar na bola. Eu não sei se o Praes esperava que ele cruzasse, ele estava se preparando para tentar pegar a bola do Jô, mas a bola acabou entrando, era uma bola defensável, não era uma bola indefensável, era uma bola defensável. Enfim, quer dizer, as coisas não estão acontecendo. É. E, infelizmente, a gente vê o Alexandre Matos pressionado. Agora, qual é a solução? A solução é dar tempo ao tempo. É isso. E digo mais uma coisa para você, se é um dos times, hoje um cara me perguntou, eu fui almoçar aí no bairro da frente, quase que eu falo o nome. Aí eu vou falar, vai, foi no PUP, aqui na frente. Lá do espanhol, né? O senhor Luiz espanhol. Fui lá e um palmeirense desesperado perguntou, Chico, qual é os cinco, seis, São Paulinas, palmeirense, estamos todo mundo aí tomando uma, almoçando, Chico, qual é, o que que você, qual é o time que pode ameaçar o Corinthians nesse campeonato brasileiro? E eu disse o seguinte, o Palmeiras. Os caras falam, você está louco, o Palmeiras não está jogando nada, não acertou. Falei, mas se acertar, esse time pode encostar sim. Pode deslanchar, é um time que tem tudo para deslanchar. Pode deslanchar, porque tem treinador e tem jogador, e tem elenco. E quero lembrar uma coisa. E tem dinheiro. Não seria uma surpresa. Não tem, é. E eu quero lembrar uma coisa, teve um campeonato, não me lembro do recorde do ano. O Cuca pegou, estava com o Goiás, lá na última colocação, no primeiro turno. Ele fez um segundo turno tão fantástico, com o Goiás. É, Danilo. Que levou a equipe para a classificação na Libertadores América. É. E uma outra coisa que me chamou a atenção, sim. O, como chama? O Alex, o Alex Dias, não sei se chama. O Alex Dias, tinha também o, esse, esse que saiu agora do ataque paranaense, fugiu do ataque paranaense. Não, acho que o Walter não estava lá nessa época. Não, não, o Walter não, o outro, o grandão aqui, que mora aqui em Barueri, como é o nome dele, me fugiu da cabeça. Bom. Eu vou no São Paulo, se eu trabalhei em São Paulo. Aliás, falando em São Paulo, hoje faz 12 anos, ainda, a Libertadores de São Paulo. A atenção também, nessa coletiva do Alexandre Mato, só um detalhe. Ele falou, o Cuca tem contrato com a gente até final de 2018, e a gente vai trabalhar, espera que as coisas aconteçam de maneira que ele fique. Ou seja. Ou seja, já começou a ameaçar isso. Grava, é o nosso técnico e nada vai mudar. Lembrei, grafite. Jogava o grafite com o Cuca do Centro Avante. Mas o grafite, 20 anos mais novos. Jogava o grafite com o Cuca do Centro Avante. Jogava o grafite com o Cuca do Centro Avante. Jogava o grafite com o Cuca do Centro Avante. Jogava o grafite com o Cuca do Centro Avante. Jogava o grafite com o Cuca do Centro Avante.